Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez voltando a fazer a nossa série de não perca o seu tempo Hoje quem é a bola da vez é o Cyberpunk 2077 Eu vou mostrar para vocês aqui, tudo certinho, o jogo está instalado E o que acontece quando você inicia o jogo? Não vou cortar É bem provável que vai dar uma travada legal no PC, vai dar uma travada legal Então, se tiver a minha configuração, você vê Cyberpunk 2077, desconsidera que existe A não ser que você queira trocar de computador Não tem o que você possa fazer, lembrando, notebook Notebook, tá? Notebook Falam que PC tem algumas diferenças e tudo mais Então, se você tiver PC e as mesmas configurações que eu, não consigo opinar Não tem como, não sei o que eu posso te falar Tenta, vai que funciona Mas pelo fato, de novo, da bendita DirectX 12 Ele simplesmente abre e fecha, ele cracha Eu estou deixando aqui em tempo real para vocês verem a demora que é Se demorar muito, eu corto Mas nem sempre demora muito para dar a crachada Porque ele fica nisso daí, ele roda Finge que vai abrir Aí quando abre, ele fecha de uma vez E assim, mostrando para você E você não tem hardware para isso Para você ir atrás de outro jogo Simples assim Não tem como jogar Eu queria muito também Eu sou muito fã do universo Cyberpunk Quando lançou o jogo, eu fiquei maluco achando que eu ia conseguir rodar Quando eu vi que o jogo não rodava nem no Playstation 4 Direito, eu falei, nossa senhora, imagina no computador E muita gente vende milagre por aí E eu não vou me vender milagre aqui não Eu falo a verdade aqui no canal Sempre, em todos os vídeos Não vai rodar, tá? Se tiver a mesma configuração que eu, não vai rodar Como vocês podem ver, o jogo abre E ele cracha Ele fecha Ainda nem abriu a mensagem de erro que ele dá, né? Vou mostrar para vocês aqui no gerenciador de tarefas Já fez, ó Tá aqui, ó Crash Reporter Entendeu? Ele vai aparecer Aí, apareceu Ó Cyberpunk 2016 foi para as cucuias Entendeu? Então Isso aqui é um erro clássico DirectX 12 Então não tem muito que você possa fazer Não perca seu tempo achando que você vai ter fórmula mágica Esse jogo aqui é muito pesado Até para o meu hardware, entendeu? Então nem tente Deixa quieto Vai baixar outra coisa Vai fazer outra coisa Ó Baixa esses jogos aqui, ó Que eu falei Tem aqui Prototype Blur Aqui, ó Battlefield Vai se divertir em outros jogos Não esquenta a cabeça Eu faço isso principalmente para vocês não esquentarem a cabeça de vocês Tentando achar a fórmula mágica que não existe Não existe A partir do momento que existiu uma coisa chamada DirectX 12 Acabou as fórmulas mágicas Não tem como rodar vários e vários jogos A não ser que você tenha uma placa de vídeo boa Entendeu? Talvez com processador Processador você tem Beleza Mas tem jogos que o meu processador é mais forte do que o mínimo E não roda Com o exemplo do Fórmula 1 2022 O processador é mais forte que o mínimo Então o mínimo teria que rodar O mínimo O mínimo era o jogo abrir a 2 FPS Mas não tem o que fazer Os jogos não abrem Não mudam a resolução Não faça isso Não faça isso E pior Você pode acabar danificando o seu PC Entendeu? Então aqui eu sempre estou aqui para falar essas coisas Eu sei que é difícil ouvir Mas Infelizmente Tem jogos que não vai rodar de jeito nenhum Não tem fórmula mágica Não adianta fazer maracutaia Não adianta fazer nada Infelizmente Então é basicamente isso É mais um vídeo aí da nossa série Não perca seu tempo Hoje aqui com Cyberpunk 2077 É isso aí Se você gostou Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí Valeu E falou Tchau, tchau 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 Tchau